Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio. Jesus é o bom pastor. Nós somos suas ovelhas. Celebremos com fé e atenção amorosa, escutando a sua voz na palavra proclamada e anunciada neste dia. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertaste da escravidão, do pecado, e concedei-lhes a felicidade eterna. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, o evangelho de hoje é João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, não sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A isso o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz, mas não seguem o estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da Palavra O Evangelho de hoje que ressoa a liturgia de ontem nos remete a Jesus retratado como pastor e porta das ovelhas. Além do conhecimento recíproco, há uma intimidade vital entre o pastor e as ovelhas. Além do conhecimento recíproco, o Senhor se manifesta como bom pastor. O pastor sabe bem quais somos e quantas são as suas ovelhas. Ele as chama pelo nome. Elas escutam, reconhecem a sua voz e o seguem, porque nele confiam. Jesus é a porta. A porta é um símbolo de segurança e salvação. Quem entrar ou sair por Jesus será salvo. Quando a ovelha sai e encontra pastagem, e alimento que salva e dá vida, acompanhada pelo pastor que aporta, a ovelha encontra alimento e se mantém em segurança. Quando entra pela porta, está em segurança e a salvo no aprisco guardado pelo pastor. Convertamos-nos hoje mais uma vez a Jesus recebendo o dom do Espírito da vida. Deixemos-nos conduzir somente por Jesus para que tenhamos vida e vida em plenitude. Rezemos e lutemos para que todos os filhos de Deus, inclusive eu e você, tenhamos vida digna e sejamos conduzidos por Jesus, Ele que é o pastor supremo ao reino definitivo. Assim seja. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e a sua frente para te guiar. Que dê essa benção do Senhor Deus sobre a sua vida por intercessão de Nossa Senhora da saúde. A benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e compartilhe a humilha diária com seus amigos e familiares. Um bom dia. amém.